Mês já se vão E eu me lembro bem Toda a dor Que o medo me causou Toda a lágrima no olhar Tristeza e pesar Mas também lembro Quem pôde me curar Ele me amparou Eu vi o meu chorar E o meu amor Me deu amor Pra me consolar E foi capaz de aqui morrer Pra hoje eu poder viver Quando tudo desabou O Senhor A luz da escuridão É porque Jesus me deu a mão É porque Jesus me deu a mão E agora só basta crer E inspirar no Senhor Deixe sua vida Nas mãos do Pai Nas mãos do Pai Te amou Ele me amparou Ele me amparou Eu vi o meu chorar Eu vi o meu chorar E o meu amor Pra me consolar Pra me consolar Foi capaz de aqui morrer Pra hoje eu poder viver Quando tudo desabou O Senhor O Senhor me abraçou Ele me amparou Ele me amparou Ele me amparou Ele me abraçou E me deu a mão E me deu a mão Pra não cair Pra não cair Pra não cair Pra resistir E prosseguir Ele me amparou Ouvi o meu chorar E me deu a mão E me deu a mão Pra me consolar E foi capaz de aqui morrer Pra hoje eu poder viver Quando tudo desabou O Senhor me abraçou Ele me amparou Ele me amparou Ele me amparou Ele me amparou Quando tudo desabou Quando o sol não mais brilhou Quando o sonho acabou Quando o sonho acabou Meu castelo desmoronou Meu castelo desmoronou Ele me amparou É verdade Ele me amparou É verdade Daíro Eu te amo Eu te amo Ele me amparou Ele me amparou Eu te amo